Boa tarde a todos. Convido o Hélio para me acompanhar na música de Carlos Gomes, na composição de Carlos Gomes, Quem Sabe. Boa tarde a todos. 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 no meio intelectual paranaense. Nós temos como associados perto de 300 personalidades. Trezentas e tanto, passa de três centenas. E temos a nos orgulhar, além dessa sede própria, dotada de todos os requisitos para o bom funcionamento, no cenáculo, temos ainda uma biblioteca com mais de 20 mil títulos. A maioria tem autores paranaenses valorizando, assim, os escritores da terra. Porque o Paraná é um dos estados mais jovens da província, da federação brasileira, melhor dizendo. E, então, nós procuramos valorizar os nossos escritores, os nossos poetas. Temos algumas obras raras. E outro dia, até para surpresa nossa, um jovem veio à Curitiba para preparar sua tese de mestrada na USP de São Paulo, Universidade de São Paulo. E não encontrou na Biblioteca Pública do Paraná os dados necessários para ilustrar a sua tese. Veio à nossa biblioteca. E aqui ele achou o que procurava. E para nós é realmente envaidecedor. Então, a promoção cultural desta que estamos celebrando hoje é para nós importantíssima. E eu pediria ao grande responsável por este evento, o nosso amigo e companheiro Ney Fernando Azevedo, que assumisse a tribuna e fizesse a saudação e, consequentemente, a apresentação do nosso ilustre palestrante, para que possamos melhor conhecê-lo e, consequentemente, adivinhar-lhe as qualidades e as virtudes que ele, certamente, fará jus, usando em seguida a mesma tribuna. Agradeço ao professor Fernando Azevedo, e a Tereza Rito, pela oportunidade. E, realmente, o motivo de grande satisfação nós estamos aqui. O Ney, levanta o microfone, senão eu não escuto. Eu sou surto. Obrigada. O motivo de grande satisfação estarmos aqui e recebemos grande parte dos integrantes desse livro Safira Parnaense, que está sendo lançada, será lançada à noite do Instituto Gerardo Parra. E cabe a rosa tarefa de apresentar o Alexandre Santos. O Alexandre, acima de tudo, é uma pessoa realizadora. Ele tem os objetivos bem concretos, percebe os objetivos com indicação, com educar, e consegue realizá-los. O exemplo disso foi o primeiro congresso mundial de engenharia escrituras que foi realizado na cidade do Recife, no ano passado. Se deve muito ao espírito empreendedor do Alexandre. E ele está preparando o terceiro congresso, que eu vou falar daqui a pouco. O Alexandre Santos é engenheiro civil, especialista em transportes urbanos e trânsito, mestre em gestão pública para o desenvolvimento do Nordeste, comentador da Ordem do Mérito Capibaribe e da Ordem do Mérito Manuel Antônio de Moraes Reco, sócio com honra do Colégio de Engenheiros da Venezuela, membro do CREA Pernambuco, membro da Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro, cujo presidente, meu querido, se contendendo, está aqui presente nessa mesa. O Alexandre é diretor-geral do informativo A Voz do Escritor, membro do Conselho de Política Cultural da cidade do Recife, do Conselho Editorial da revista Algo Mais, do Conselho Construtivo da revista Nova Águia de Lisboa, Portugal, e do Conselho Editorial da revista Arquipélago da cidade do México. Também é o presidente do Clube de Engenharia de Pernambuco e nós aproveitamos para salgar dois membros do Clube de Engenharia de Pernambuco, que estão aqui, Aline e Rogério. Estão lá atrás. O Alexandre também é presidente da União Brasileira de Escritores e presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Escritores na Braga. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.